Salve meus amigos, tudo certo? Última marcha está hoje no Festival Interlagos 2023. Acabou se tornando o principal evento das duas rodas, com o salão duas rodas parado. Temos aqui as principais marcas do mercado brasileiro, trazendo lançamentos. Então esse aqui também se tornou o principal calendário para lançamentos de motos aqui no Brasil. Eu vou dar uma rodada aqui por Interlagos, mostrar para vocês as principais motos, as que mais me chamaram a atenção e que certamente merecem um espaço na garagem de vocês. Bora lá? E o stand mais charmoso, sem sombra de dúvidas, é esse que eu acabei de entrar agora. Estamos falando de dona Ducati, que traz modelos belíssimos. Eu, inclusive, né? Fui um feliz ardo dono de ex-diavel. Para mim essa moto aqui é disparadamente a mais bonita que a gente tem à venda no Brasil. Temos Panigale V4S, né? Com seu motor brutal, 215,5 cavalos, quase 13 quilos de torque é uma moto esportiva, que inclusive trouxe para o segmento essas asinhas, essas aletas aerodinâmicas. E aqui do lado nós temos outra super máquina Street Fighter V4S. Cara, que Street Fighter maravilhosa. Eu sou mais esse estilo, inclusive, do que a Panigale, do que é esportivo. Mas o lançamento mesmo está aqui, ó. Essa é a Desert X, que é uma Big Trail, com cara de Big Trail, né? Não é só para passear no shopping, para dar voltinha, tomar café, para fazer trilha de verdade. Tem um motor dois cilindros, potente para caramba, com 111 cavalos, 9,3 quilos de torque. Tem essa bolha mais reta, o farolzão invocado. E toda a eletrônica que a gente já espera de uma Ducati. Aqui na traseira tem um acabamento aqui. E é tudo mais raiz mesmo. Você vê até onde o garupa vai segurar. É mais bruto. Está aqui, ó. O motorzão em destaque para vocês. E o computador de borda, vou mostrar rapidinho. Ele é na vertical, né? Não tem como a gente ver ligado. Mas dá para observar aqui, ó. Tem a tomadinha 12 volts para viagens mais longas. Uma baita moto. Chamou atenção, tá? Talvez seja, na minha opinião, aí é uma das principais motos da edição Interlacos 2023. Duas belas novidades aqui no stand da Dona Suzuki. GSX, S mil cilindradas com essa nova dianteira bem animal, mas esportiva. E uma Sport Tourer que veio dos filmes de ficção, GSX-SGT. Essa aqui, na verdade, que é o grande lançamento da marca no festival. Festival Interlagos. Painelzão digital, todas as motos migrando para esse painel estilo tablet. É a mesma GSX-S, porém, com uma roupagem mais confortável, com os bauletos laterais muito bonitos. É a mesma empresa que representa a Suzuki aqui no Brasil. Também começou a trazer a Zontz, que é uma marca chinesa com um design muito bonito, a gente precisa reconhecer. Basicamente, é a mesma motorização, 300 cilindradas. Essa aqui é a Adventure, painel digital, funcionando, com boa resolução. Essa é a Adventure e essa aqui é um estilo Cruiser. bem inspirada na Ducati, na X-Diavel. Mas é muito bonito, tá? Dois belos produtos, tanto o Cruiser quanto o Estradero. Todo mundo olhando aqui, de lançamento mesmo das Zontz, a gente tem esse scooter 350 cilindradas, bem robusto, tá? Bem grande. É 350, mas com um corpo de 500. O painel é 100% digital. A gente tenta mostrar ele em funcionamento. Na traseira a gente tem a iluminação em LED. A setinha dinâmica, inclusive, ó. 349 cm³ de cilindrada. 36 cavalos, 3,8 kg de torque. Mostrando agora o painel de TFT funcionando para vocês. Você viu que marcou 199 km ali, hein? Será que ela dá isso de final? Então, essa é a cor escura. E aqui ao lado, muita gente passando. Isso é normal, a gente está em um evento aberto, né? E a versão branquinha com uma dianteira de Ducati Multistrada. Mas os caras estão mandando bem no design pra caramba, tá? A gente precisa reconhecer. Já no estande da dona Kawasaki, nós temos duas importantes novidades para 2023, em segmentos distintos. Começando com essa belezinha aqui, ó. Principal vocação da Kawasaki, que é a vocação esportiva. Essa aqui é a ZX4R, meus amigos. Um motor de 400 cm³ de cilindrada. Cilindrada, obviamente, com refrigeração líquida, mas o principal, quatro cilindros. Difícil, né? Encontrar. Eu nunca tinha visto, pelo menos aqui no Brasil, uma moto com essa cilindrada e com quatro cilindros. Então, promete aí uma resposta bacana de pilotagem, uma condução esportiva e também um ronco bonito. Olha só, aqui no canto, o detalhe. Escapamento também encorpadão, né? Bem acima do que a gente está acostumado nas motos dessa categoria. Iluminação Full LED, também temos um painel TFT. Até um detalhe aqui da suspensão, da mesa da suspensão dourada. Você bate um olho, quem vê rápido acha que a gente está falando de uma ZX10. Uma moto também com seu preço, né? Estamos falando aqui na casa de R$ 55 mil, então não vai ser uma moto para qualquer um, né? Uma moto com seu valor, porém muito bonita. Achei bem interessante, curioso para rodar nessa moto, tá? Mas eu garanto para vocês que essa oportunidade deve rolar em breve. Eu estou no Festival Interlagos, mas estou um pouco cansado, não estou me sentindo muito bem hoje, então preferi não acelerar. Fica para uma próxima oportunidade. Dessa belezinha esportiva, a gente vai para o segmento das Customs. Uma Modern Classic, talvez, né? Um pouco mais moderna. Essa aqui é a Eliminator. Está aqui o nome da criança. Então, você é uma Mini Versys, talvez? Motor de 52 cavalos, bicilindro, 4 kg de torque, também com iluminação full LED. Bonito o farol. Na verdade, o design dessa moto é bem interessante no geral, né? O banco em dois níveis. Está aqui o motorzinho, a gente vê o detalhe aqui dos dois escapamentos. E com refrigeração líquida. Um painel de instrumentos também, 100% digital. Só tem um detalhe, a moto está em exposição, a previsão de lançamento é só para maio do ano que vem, né? Muito longe, gente. Eu acho até estranho, né? Você lança uma moto, mostra, cria um desejo, todo mundo quer conhecer, quer levar para casa, quer comprar a moto, mas vai ter que esperar e vai ter que esperar muito. Chute de preço? R$ 39,990. O que vocês acham? Mas o fato é que ela está muito bem acertada em termos de design, eu acho que tem muito mercado para ela, que é justamente o mercado que está sendo explorado pela Royal Enfield aqui no Brasil. É o que a gente fala de oceano azul, né? A Royal Enfield está nadando de braçada porque não tem motos com estilo mais clássico, com estilo confortável de pilotagem, no segmento das médias cilindradas. Mas teremos, né? Com a chegada da Eliminator. Então é isso, resumo das principais novidades da Kawasaki aqui no Festival Interlagos. Hora de falar das motos da dona Royal Enfield entrando aqui no stand. Principal novidade, né? O principal destaque do stand. É uma moto que nós já conhecemos, mostrei para vocês recentemente. Scrum 411, uma variação da Himalayan, que inclusive ainda carrega o nome, né? Himalayan 411. Tem um estilo mais scrambler. O escapamento só não é tão elevado, mas nós temos pneus com um pouquinho mais de pegada off-road e uma dianteira bem mais clean, que eu pessoalmente gosto mais. Até acho que essa cor aqui, essa versão é a mais legal. Mas também temos cinza-fosco com vermelho, temos cinza-fosco com amarelo. E por fim, a estilo Marlboro, vermelho com branco e preto. Uma motinha bem interessante. Claro que também sempre temos aqui motos personalizadas, em parceria com alguns estúdios conhecidos. E essa aqui, Royal Enfield Lucky Friends. Olha o espaço que sempre sobra, né? Não utilizam. Tem aqui um escapamento bem abertão. Deve fazer uma barulheira fenomenal. Seria uma moto com uma pegada mais flat track. Baseada na... Não é a Continental, tá? Esse tanque aqui é da Interceptor 650. A moto ficou bem animal. Já no stand da dona BMW, a novidade é esse aqui, ó. Um scooter C400X. Na verdade, o motor é 350 cilindradas, produzindo 34 cavalos. Muita tecnologia embarcada com controle de tração. Como se espera, nós temos freios duplos aqui na dianteira. Um visual diferentão, né? Mais esportivo. Temos uma bolha alta. Duas possibilidades de versões com painel digital e analógico ou 100% digital. Um banco gigantescamente confortável. Olha a largura desse banco. E olha onde fica o bocal do tanque pra você abastecer. São 12,8 litros de capacidade pra você viajar com tranquilidade. O mesmo bocal, né? Aparentemente, da S1000RR. Tá travado. Chave não tá aqui. Chave por presença. Esse painel, essa aqui é a moto de entrada. Na cor preta. Mas nós temos a versão branca com as cores M Sport. E o que muda basicamente é o painel. No caso da branca, o painel é full digital. 100% digital. Aqui, o velocímetro é analógico. E temos o computador de bordo numa tela normal. Mas a parte de segurança é a mesma nas duas configurações. Com controle de tração e também o sistema de freio aqui, disco duplo na dianteira. Bonitinho, né? Esse scooter. A gente tá carente aqui no Brasil de scooters com a cilindrada um pouco maior, média cilindrada. C400X, eu acho que vai encaixar como uma luva. Vamos deixar essa história de novidades, de lançamentos um pouquinho, de lado, pra gente falar de história. Porque nesse canto aqui, do stand da BMW, nós temos um belíssimo encontro de gerações. R5 de 1936, com várias curiosidades, né? Peculiaridades. Porque já era uma moto com transmissão por eixo cardan. Olha só que beleza. E o mais interessante, olha como que eles passavam a marcha com a mão, né? Diretamente aqui fazendo a troca das marchas. Motor boxer, tradicionalmente já com cilindros opostos. E é o que a gente ainda vê nessa maravilha aqui chamada R18, com um motor muito maior. Esse aqui é o maior motor boxer, produzido pela BMW. R18, 1.800 centímetros cúbicos de cilindrada, também com dois cilindros opostos. Massa demais, né? Olha só esse encontro, registrando pra vocês aqui. R18 e R5 de 1936. Vamos para um giro rápido aqui pelo stand da Dona Yamaha. Talvez o principal, ou entre os principais lançamentos da edição de 2023, é essa belezinha aqui, R15, esportiva de baixa cilindrada, motor monocilíndrico com refrigeração líquida. Isso que é o mais interessante, 18,8 cavalos e 1,5 kg de torque. Moto muito bonita, com alguns detalhes bem interessantes. Além do motor com refrigeração líquida, que é algo que chamou bastante a minha atenção, nós temos freio ABS nas duas rodas e balança em alumínio. Uma moto com 141 kg de peso total, iluminação full LED, ou pelo menos LED aqui no farol e nas lanternas, porque as setas, pelo menos nesse momento, elas são halógenas. E o painel 100% digital, bem completinho, com shift light e também indicador de marcha. Colocaram um detalhe aqui em plástico, pra trazer uma esportividade. Um banco bipartido, aqui onde você coloca a chave pra poder tirar o banco, né? Pra uma possível manutenção. E essa é a belezinha de 18.990, com pré-venda aberta, mas a venda mesmo, a entrega oficial, a partir de novembro de 2023. Mas se você gostou da moto, achou interessante, curtiu o estilo, é bom você correr, porque eu acho que essa moto vai vender igual água, tá, meus amigos? Mais um detalhe do escapamento, a gente precisa reconhecer que é uma motinha muito bonita. Eu não pilotei, também aqui na pista, mas em breve eu volto pra São Paulo pra fazer esse test ride pra vocês. Bom, eu comentei com vocês que a Yamaha vai lançar uma categoria específica pra R15. Essa moto aqui já tá preparada, com uma carenagem diferente, mais simples, você vê que não tem farol, é tudo adesivo. Já é muito legal essa categoria com a R3 Cup, ampliando pra R15 vai ser fenomenal. Trazer pilotos ainda mais jovens, né? O banco aqui do piloto é o mesmo, da outra versão, só tiraram a parte de trás e colocaram meio que um monoposto aerodinâmico. E aqui, ó, eu consigo mostrar pra vocês o painel em funcionamento. Só não é na chave, tem uma chavinha lateral, ó. Desde o comecinho pra vocês acompanharem. Então, o velocímetro aqui, aqui é o combustível, né? A distância percorrida, a marcha e aqui, ó, que é o shift light. Não é por barras, é por intensidade da cor e o tanto que essa luz vai piscar pra chamar a sua atenção. Aí se você estiver exagerando nas rotações. Mas é um painel bem grande, fácil visualização das informações. Bonitinho a moto, né? Ficou invocada nessa configuração de pista. Normalmente, os pilotos que são, que conseguem melhores colocações ou ganham a bolsa integral pra correr na Europa ou pelo menos 50% da bolsa, tudo bancado pela Yamaha. Que, inclusive, é um projeto muito elogiado por grandes marcas. E talvez até invejado, né? Porque a Yamaha tá mandando bem com o R3 Cup e agora com o R15 Cup também. Entrando agora no estande da dona Halley pra mostrar as três principais estrelas aqui do espaço. Essa aqui é a Nightster Special, já com o novo motor Revolution. Só que esse aqui é o 975. Vou pegar aqui a ficha técnica pra vocês. Tem 225 quilos a moto, 975 centímetros cúbicos de cilindrada e 9,7 quilos. Não fala ali, tá? Mas eu sei que ela tem 90 cavalos. Já com painel digital, uma moto bem legal. Aqui a gente sobe de categoria na casa de 120 cavalos. Já a Sportster S, que é animal pra mim, a mais bonita nessa categoria. Disparadamente. 228 quilos, 13 quilos de torque. Ó, 1.252 centímetros cúbicos de cilindrada. Cara, que moto legal. Saindo então das duas, das duas irmãs, com essa pegada mais cruiser, né? Um pouco mais estradeira. A gente tem a Panamérica, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam. Que é a Big Trail da Halley. Virada de chave também. Foi o primeiro modelo a trazer o motor Revolution Max. Aqui um pouco mais forte. 1.250 centímetros cúbicos de cilindrada. Gerando 150 cavalos. Para quem gosta da parte mais técnica, 250 cavalos a 9.000 RPM. Então, praticamente 15 quilos de torque. Moto forte pra caramba, 258 quilos. É até mais leve do que a BMW GS 1250. Uma moto também com painel 100% digital, toda a tecnologia. Freio duplo aqui na dianteira. E até amortecedor pro guidão aqui na frente. Isso traz bastante estabilidade, principalmente em velocidades mais rápidas. Mais altas. Nessa outra parte a gente tem os modelos mais clássicos. Como a Lowrider S. Ultra Limited. Completamente voltada pra viagem. E aqui a Fat Boy. Toda cromadona. Esse aqui mantém a raiz da Harley Davidson. E aqui ao lado, ó. Nós temos uma emplacada. Já na cor preta, né? Se você não curtiu aquela amarelona. A pretinha aí pode ser o seu número também. Com o motor Revolution Max 975. Entrando agora no stand da dona Triumph. É a montadora com o line-up mais completo que a gente tem no Brasil. Porque ela vai desde as clássicas, as naked mais esportivas. Essa, inclusive, é uma das joias aqui do stand. Está a Street Triple. 765 RS. Motor 3 cilindros gerando 130 cavalos e 8 kg de torque com câmbio de 6 velocidades manual. É que, além de girar muito alto esse motor, né? Ele tem um ronco bem característico. Uma moto bem bonita. Ó, e tem três opções de cores bem distintas. A amarela, a cinza combina mais com o meu estilo de vida e meu gosto. E também a vermelhona. Só que o vermelho mais fechado também está bem bonito. Aquela dianteira da Street Triple anteriormente eu não curtia muito, não. Muito gafanhoto. Essa aqui está mais bonitaço. Posso mostrar para vocês uma moto que chamou bastante a minha atenção aqui? Essa aqui, ó. Street Scrambler. Olha que moto bonita. Só que, obviamente, com uma customização que foi feita, não é uma moto original. Mas eu achei animal. Farol na cor amarela e deixaram um X aqui. Claro que as Big Trails também estão presentes, como a Tiger 1200 e a Tiger 900, Rally Pro. 900 já tem um tamanho bem adequado para o Brasil. Então, meus amigos, impossível a gente falar de motocas sem dar um passeio aqui pelo estande da dona Honda. O maior disparado do Festival Duas Rodas. E a gente sabe por que, né? Lidera o segmento com fogo aqui no Brasil. Ela trouxe os modelos que ela já tem em linha. Inclusive a Pop está aqui presente. Tem bis XRE 190, XRE 300, que estamos esperando, inclusive, a versão Saara, que não sai do papel de jeito nenhum. A gente está esperando. Eu até imaginei que seria uma das novidades, tá? Aqui do estande, mas isso não aconteceu. Nós temos aqui a NC, mas antes eu preciso falar da Africa Twin, que está diretamente conectada à NC. Porque a Big Trails era fabricada no Brasil com câmbio manual e passou a ser fabricada também com câmbio DCT, o câmbio automatizado de dupla embreagem. E, ao que tudo indica, a NC também vai passar a ser fabricada aqui no Brasil com câmbio automatizado. Está na linha de trabalho da Honda, né? É um dos modelos que, com certeza, vai contar com essa transmissão, assim como o XIDV, mas aqui importado do Japão. O Brasil, com a Africa Twin, passou a ser o primeiro país fora do Japão a fabricar motos com câmbio DCT. Sinal que a gente está com moral pra caramba com os Japas, né? E aqui, inclusive, a gente tem uma demonstração de toda a engenhoca funcionando. Um sistema mega complexo, né? Você tem um conjunto de engrenagens trabalhando as marchas pares e um conjunto de engrenagens trabalhando as marchas ímpares. Então, basicamente, é isso. E mais do que o DCT, o anúncio oficial de, pelo menos, 10 lançamentos nos próximos dois anos, entre alguns facelifts e motos completamente novos. Esse, então, meus amigos, é o nosso resumo do Festival Interlagos 2023, em Interlagos, São Paulo. Lembrando que várias outras atividades eu não consegui mostrar porque elas aconteceram no final de semana, como pista de motocross, pista de flat track, muito test-ride. Se você não veio nessa edição, fico convite para 2024, você tem a opção de andar nas motos e fazer um test-ride de verdade e poder carimbar no seu passaporte. Eu andei em Interlagos, é ou não é? Então, fique ligado, o Festival Interlagos 2024 já tem agenda rolando e será um prazer encontrar com você aqui no Templo do Automobilismo Brasileiro. Valeu! Tchau! Tchau!